A plataforma do governo tem que ser uma plataforma de prestação de serviço e uma plataforma onde as pessoas possam interagir. Para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o seu cliente, que é o cidadão. Então, identidade digital, acho que isso tem que ser uma primeira prioridade que a gente está colocando. Realmente ter tudo junto. E é engraçado que no Brasil muitas coisas estão sendo feitas, mas, na verdade, a gente tem que usar a tecnologia para mudar os processos e não digitalizar processos errados que existem. Então, muita coisa de identidade, digitalizar a identidade digital, digitalizar o título de eleitor, quando, na verdade, a gente deveria ter um documento só. Então, a primeira coisa, a gente vai ter um documento único. É interessante que no Brasil quem está fazendo essa centralização é o TSE, não sei porquê. Segunda coisa é, como eu estava falando, tem que ter a vontade política. No Brasil, uma das secretarias que está embaixo do Ministério do Planejamento tem essa função de implementar um governo digital, mas só que, infelizmente, tem tanta interferência política, porque isso muda a forma de governo, que hoje está muito atrelada à distribuição de cargos, à distribuição de poderes, que acaba sendo freada. Então, ter uma secretaria, ou talvez até um ministério, a gente está pensando, nossa ideia, só para exemplificar, é ter no máximo 12 ministérios, mas, certamente, teriam de gestão pública, onde a área de tecnologia vai ser fundamental. Não dá para pensar num governo sem tecnologia. Então, primeira coisa, identificação digital única. Segunda coisa, quando a gente vai para a saúde, tem muita coisa para ser feita na saúde. Desde o prontuário eletrônico, até marcação de exames, até receitas online, muita coisa que poderia ser feita. Isso já está no nosso programa. Outra coisa que está no nosso programa é a burocracia. acabar com os cartórios e usar, basicamente, a tecnologia do blockchain para validar os documentos e tirar toda essa burocracia hoje tão desnecessária que causa custo à população e, especialmente, àqueles mais pobres. Eu acho que o negócio do blockchain, que é interessante citar, algumas características dele que são fundamentais. Primeiro, ele dá integridade a todo o processo. Segundo, ele dá transparência. Terceiro, ele dá segurança. Quarto, ele dá privacidade. E, por último, ele dá inclusão. Tudo o que a gente precisa na gestão pública brasileira. O que a gente precisa na gestão pública brasileira.